Olá, e vamos a mais um vídeo da série Momento Tático. Estou gravando aqui direto da Academia Xadrez Vale em Brasília, que também oferece cursos online para todo o Brasil. Então vamos tentar aumentar um pouco o rating aqui, que está 2,409, eu passei no último vídeo, Momento Tático número 10. Então vamos agora tentar aumentar, vai ficando cada vez mais difícil, então vamos lá começar. Olha o meu rei como está exposto, vamos ver o que podemos ter em compensação. Aí tem uma debilidade na linha 1, que eu posso tentar explorar, mas isso aqui está muito forte. Então, caso é 7 está bem defendido, eu não tenho cheque, a não ser esse cheque descoberto. Então essa torre aqui é muito perigosa, eu vou eliminar essa torre e vou jogar Bispo ameaçando o mate. Ele defende, mas a dama está sobrecarregada. Olha o raio-x, ele apontando para G1, então eu tenho Bispo F3, desvia a dama e mate. Quantos pontinhos eu fiz? 6 pontos, aumentando mais um pouquinho. Vamos lá para o próximo. Cavalo F5, vamos ver o material e as condições aqui do tabuleiro. Bom, aqui ainda não apareceu nenhum tema para mim aqui. A não ser um avanço aqui com G4, para onde ele vai. Nada de muito específico. Isso leva a gente a pensar assim, que muitas vezes você está jogando uma partida e a tática está ali, escondida. Você pode ganhar uma partida. Então tem que estar sempre treinando e acostumando com a visão tática. Parece que esse ponto B7 aqui está um pouco enfraquecido, ele já não tem Bispo. Agora me ocorreu o lance Bispo A6, parece muito estranho, mas quando ele toma eu jogo Dama A4. e vou recuperar a peça, né? A não ser que ele jogue E5, eu jogo Cavalo e toma E5. Vou recuperar do mesmo jeito. Bispo A6, eu tenho uma ameaça de Bispo, toma B7. Estranho o lance, será que é isso mesmo? Bispo A6, B toma A6. Dama A4. Se rei D7, cavalo é 5, cheque, rei toma C7, dama toma C6 e mate. Vamos lá, vamos jogar esse Bispo A6. Incorreto. Era muito exótico para ser verdade. Vamos voltar aqui. Dama B3, esse eu nem cogitei e parece tão bom, ele não pode rocar. Como é que ele defende ali? Tão bom. Então me distraiu essa ideia muito rebuscada aí de Bispo A6, mas que merece uma análise do Engin, ele não deve ser um lance perdedor. Mas dama B3, agora ele defende, eu elimino a defesa e tomo um B7. Pena que não está valendo nada aqui e eu já perdi meus pontos. Deve ter voltado para baixo de 2.400, vamos ver. Próximo, não, ainda perdi pouco ponto, ainda bem. Vamos ver aqui. Entrou com a dama aqui em C7 agora. Tem coisas por aqui. Vamos ver esse peão passado. Está perigoso. Começa a ficar difícil. Não vi nenhum tema ainda. Bom, C2, o que está acontecendo? Está jogando um onde? A torre. Pode capturar aqui. Eu faço o dama. Dá cheque. Depois dá cheque em E4. Perigoso, perigoso. Ah, eu tenho a dama voltando em G7 lá na frente da variante. Vamos jogar então. C2. Eu tomo, faço o dama. Não, tinha que fazer algo melhor aqui. clãs calmo. Torre F8, será? Não, agora já bateu a impaciência. Vamos ver o que pode ser aqui. Atacando. Ah, tá. Simplesmente. Eu tinha esse tempo aqui. E aí. É que muitas vezes, olha, não ganhei hate por uma besteira, né? Então, muitas vezes o erro é por desatenção, falta de concentração. E isso vale muito para partida pensada ou para blitz na internet. A gente não erra porque não tinha capacidade de ver o lance. É porque simplesmente jogou apressadamente ou desconcentradamente. Então, uma vez eu ouvi um comentário do Milos, o grande mestre Gilberto Milos, que ele falou que o xadrez era 95% concentração. O que você já sabe de xadrez, se você colocar 100% em ação, o seu jogo vai crescer. Então, a gente tem que ter atenção total e não deixar passar lanças, porque a gente está muito focado numa ideia ou está descartando uma possibilidade por ter um preconceito, um julgamento preconcebido da posição. Então, são fenômenos psicológicos e não só de visão de tabuleiro, de conhecimento, mas de percepção. Vamos lá. Vamos para o próximo. Torre E3. Meu rei está aqui bem apurado. Tenho que fazer algo rápido ali. Bom, já só de bater o olho, a gente já vê que tem muita coisa a se fazer. Mas, Dama D5, ele está tendo cobertura linha E6. Então, eu estou pensando que eliminar esse cavalo aqui é fundamental. Então, eu vou eliminar ele. Depois, eu vou dar o cheque com o bispo. Agora, eu vou abrir a coluna. E agora, quando ele fecha, eu sacrifico um padrão muito fácil para quem está acostumado com esse tipo de combinação, se você está resolvendo. Isso aqui eu não calculei tudo na hora. Eu simplesmente reconheci o padrão. Já resolvi vários exercícios parecidos e ganhei nove pontinhos aí. Vamos para frente. Aqui, o rei tomou alguma coisa lá em A7. Vamos ver o que eu posso fazer. Jogar pela coluna. Não posso perder tempo, porque ele está ameaçando o mate. Não posso perder um tempo sequer. Cheque. Está parecendo aquelas composições do Stama, que foi um jogador muito antigo aí, que era especializado em composições espetaculares, de uma sequência forçada, de vários lances. E, geralmente, ele montava assim, com um perigo iminente aqui do outro lado, para dar aquela emoção, aquela dramaticidade na composição. Bom, aqui, cheque, bispo aqui. Cheque, rei, vem. Se eu dou cheque, rei, vem, eu não vou ter a sequência de cheque que eu quero. Também tem que cogitar torre A1 ou torre A3. Essa torre pode ter utilidade aqui, mas eu acho que eu já estou vendo. Vou ter que sacrificar a torre em A8 para entrar ali por C8. Dá cheque, bispo D3, rei A5, torre A8, mate. Vamos lá. Torre A1. Agora eu sacrifico aqui para entrar em C8. dou cheque, bispo D3, e entro em A8, mate. Apenas 5 pontos. Como estão rigorosos. Vamos para o próximo. Opa, esse aqui. Esse aqui está parecendo que eu tenho que criar uma posição de Zugzwang. Pensando em cavalo B6. Se ele toma, eu jogo rei A6. Cavalo B6, eu ameaço o mate. E se ele avança? Tem que calcular isso. Cavalo B6, E6. E6. Se rei A6, ele tira a torre, já está ameaçando o cheque. Cavalo B6, E6. 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 Cavalo B6, eu ameaço o mate. Se avança, eu dou cheque, ganha a torre. Se ele move, a torre eu dou mate. Se joga, é 6. E aí, como é que eu faço? Não estou vendo. Cavalo B6. A gente fica com a ideia fixa no lance. e deixa de expandir a mente para outras possibilidades. Cavalo B6. Nessa hora, às vezes, dá aquela impaciência. Vamos ver como é que é. Vamos ver se é cavalo B6. Isso, às vezes, acontece até em uma partida que você está jogando no torneio. A impaciência. Por isso que xadrez é esporte. Você tem que estar bem descansado, bem fisicamente. Você vai ter mais paciência, mais prazer em estar tentando solucionar um problema. Então, aqui, a gente tem que se conter. E, muitas vezes, não é só... Essa impaciência não vem só de você não estar totalmente ali com a energia plena ali no momento. Mas a mente também, às vezes, ela está inquieta. Você não está afim de ficar concentrado. Então, a gente tem que exercitar isso. De várias maneiras. E, às vezes, com temas paralelos. E não propriamente o xadrez. Você pode desenvolver sua concentração, momentos de concentração e resistência para ficar num torneio. Você fica ali mais de três horas, quatro horas, jogando uma partida. Então, precisa ter muita resistência. Bom, vamos voltar o exercício aqui. E a seis. Estou vendo esse A6 aí. E, para não ficar longo, vou jogar o cavalo B6. É o lance. Queria saber o que ele ia jogar contra. Essa solução eu tinha visto quase que instantaneamente. Mas eu fiquei curioso. A resposta contra... Vou voltar aqui e tentar analisar. Quando eu jogo o cavalo B6. E com três. Que dá para analisar. Definições. Aqui, análise. Merece uma análise aqui. Primeira vez aqui no... No momento tático, eu paro para analisar um exercício. Joga aqui. Vamos lá. É seis. Cheguei a pensar nesse rei F6, mas achei muito complexa. A solução. Rei F6. Porque aí volta a ameaçar mate. E se captura. Ah, não. Muito complicado. Quer dizer, eu acho que... É, está jogando para ganhar aqui. Talvez não tão complicado. Vai ganhar a torre com rei F7. Mas esse aí não era tão claro ali. Poderia... É... Poderia estar programado para jogar E6. Ia dar mais trabalho. Porque a variante C toma B6 foi muito fácil. Rei E6 e ganha de imediato. Essa aqui teria que ver rei F6. Depois G6. Opa. Essa aqui não. Essa aqui teria que ver rei F6. E o que acontece se der cheque rei G7, não rei A6. É, na verdade... Joga sempre em cima do brilho dessa torre. Mas era a variante mais complicada que C toma B6. Vamos fechar essa janelinha. E voltar aqui. Vamos para o próximo. Vamos encerrar com esse próximo. O rating já aumentou um pouquinho. Acabou de capturar uma torre. Não é que eu tenho mate em dois lances aqui? Ou é ilusão de ótica? Vamos lá. Check. E mate. Que ponto fácil de sete. Sete pontos fáceis, fáceis. Vamos mais um. Nessa hora que a gente pode falhar, né? Mas aqui eu estou vendo que tem cavalo toma H2. Opa. Veio para cima. Ah, ele vai tomar de torre. Vai tomar de torre. E aí vai ter descobertos para todo lado. Mas eu posso tomar e jogar rei H8. Qual o problema? Solucionado. Dez pontos. Aqui foi generoso. Estou aí com 439. Eu gastei muito tempo no exercício anterior. O vídeo começou a ficar longo. Então vamos ficar por aqui. E até o próximo vídeo da série Momento Tático. Até lá. Valeu. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto